Antes de começar o vídeo, já quero pedir pra vocês deixarem o seu gostei e clicar aqui nesse botãozinho vermelho e inscrever-se, beleza? E depois que vocês clicarem, vocês vêm aqui do lado e ativam esse sininho. Assim você vai receber todos os vídeos que eu vou postar aqui no canal, beleza? E aí galera, sejam vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um vídeo de Factions Quanta aqui no Minecraft Pocket Edition, galera. E dessa vez eu tô aqui com umas novidades super incríveis que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. De começo do vídeo aqui eu quero pedir pra vocês que vocês apoiem a série aí de Factions, galera. Já vamos deixar o seu like aí pra estar apoiando. Vamos bater a nossa meta de 200 likes aqui nesse vídeo. E, cara, eu tenho umas novidades aqui pra trazer. E, cara, a nossa FEC tá praticamente dominando o servidor aqui, né, mano? Mano, tá muito da hora. Tem 10 membros aqui da nossa FEC. Caraca, é muito mesmo. A gente vai sempre, sempre cá fazendo umas coisas juntas. Então tá muito incrível mesmo. Então, galera, já quero pedir, dar o like aí pra vocês aí, né? Já quero pedir o like aí de vocês, o apoio e tal. E o servidor tá dando umas lagadas. Porque, como eu falei no último episódio aí, né? O servidor tem em beta, né, mano? Então, tipo, tem alguns bugs ainda e tal. Mas quem quiser entrar aí no servidor pra estar dando a jogada, tem espaço disponível pra todo mundo, galera. O IP, juntamente com a versão, vai estar na descrição pra vocês baixarem e entrarem no servidor, beleza? Então, já vamos pro que interessa. Bem, galera, beleza, mano? A gente tá aqui com 7K. Por quê, galera? Mano, você está vendo que o servidor tá, tipo, muito difícil, cara. Sério, muito... Cara, você não tem noção o tanto que esse servidor tá difícil, velho. As coisas tá muito cara e, velho, tá sendo da hora até, né? Mas tão pegando muito pesado. E, ó, eu fiquei minerando pra caramba com minha FEC e a gente só tá... Eu tô só com 7K aqui, beleza? Deixa carregar aqui, peraí. Porque, tipo, o servidor... Aí, ó. Olha isso. A nossa FEC, a Mafia OP, galera. Ó, se liga. Mafia OP tá em primeiro, galera. A gente tá com 164 de poder. A gente tá em primeiro lá no top FEC, beleza, mano? Então, cara, sério, tá muito da hora. A gente foi pra... A galera aí tá falando que a gente tá tendo uma treta aí com a FEC aí. Mas, galera, isso não é nada de treta, beleza? Porque, inclusive, isso aqui é FEC, né, mano? É guerra de infecções e tal. A gente não leva nada pessoal, né? Pelo menos eu não levo nada pessoal. Eu sei que isso aqui é um jogo e tal. Mas, enfim, galera. Vamos lá. Esse aqui é o cofre que eu e o GGRB tava fazendo aqui, né? Um cofre pra gente aqui. E tá... Chucky... Ele escreveu Chucky e o GGRB, beleza? Já dá até pra gente guardar uns itenzão aqui, tá ligado? Dá pra gente guardar uns itens aqui. Só que eu não tô nada pra guardar aqui agora. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou mostrar pra vocês aqui onde é que tá a nossa base. A nossa base aqui, galera. Que a gente tá fazendo. Barra homem baixo aqui. E... Pera aí. Rolou, olha o cara. Pera aí, beleza. Ó, vocês tão percebendo aqui que já tem... Calma, não vou mostrar agora não. Vocês tão vendo aqui que já tá aparecendo zona protegida, né? Olha só a base que a gente tava fazendo aqui. Cara, isso aqui demorou pra caramba. E só pra contar aqui pra vocês. Ainda não terminou isso aqui, beleza? Os caras já tão fazendo aqui os negócios e tal. E... Acho que ele tá aqui. Ó, o daqui que o cara foi jantar. De boa. Olha isso, galera. Olha o tamanho disso aqui. A gente vai fazer Mickey com a proteção, tá ligado? De areia, né? Ou seja, a gente iria fazer cá embaixo, ó. A gente vai fazer a base cá embaixo. Pra ter essa proteção aqui de areia. Porque vocês sabem que areia é muito difícil de tá quebrando assim e tal. E aí, galera. Ia ser aqui, basicamente, né? E a gente ia cavalar até a Bedwork. Só que nessa versão, aqui no servidor. Tem algum... Nas cavernas, tem alguns... Algumas águas, assim, ó. Tá ligado? Então, seria impossível a gente tirar toda essa água aqui, tá ligado? Daí, eu decidi. A gente, como é a nossa primeira... A nossa primeira base aqui, né? Eu decidi que a gente tá fazendo no ar mesmo, né? E isso aqui. Essa proteção aqui de... Opa. Eu vi alguma coisa caindo. Essa proteção aqui de areia. Vai proteger a gente em alguma coisa. Eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza que pode proteger a gente em alguma coisa. E tá dando uma alagada monstra aqui, velho. Tá dando uma alagada monstra aqui, né? Mas, enfim. Aqui em si vai ser a nossa base, beleza? Sim, galera. Aqui vai ser a nossa base. Nesse lugar aqui, ó. Nesse lugar aqui. Vai ser a nossa base. Cara, cadê uma alagada monstra aqui nesse vídeo agora, né? Mas, enfim. Aí, aqui, basicamente, a gente vai fazer umas camadas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu decidi tá fazendo assim, ó. No caso, onde tem essas obsidian aqui, vai ser a nossa base da nossa FEC, né? E aqui a gente vai colocar umas camadas aqui. No caso aqui, vai ter proteção de, ó. Um, dois, três, quatro, cinco blocos de proteção, cara. Então, mano, isso é muito bom, tá ligado? Isso vai ser muito bom. Aí, no caso aqui, eu vou fazer o seguinte, galera. Aqui, no caso, eu vou colocar água, bedrock, areia, mais areia, beleza? Porque areia, mano, é muito difícil de a pessoa tá quebrando, tá ligado? É, vai, dá aí. Deu o quê? Deu pão. Nossa, o cara deu um pão aqui, ó. O cara deu um pão. Cadê? Nem veio pra mim. Só pra vocês... Ó, nem um pão quer vir pra mim aqui agora. Vem um pão aqui. Beleza. Deixa eu vir aqui... Pera aí. Deixa eu vir aqui da Barra Rubi. E eu vou pegar lá no meu Ender Shast. Eu vou pegar no meu Ender Shast aqui uns itens que a gente já tem aqui, né? Umas Obsidian, né? A gente já deu clan... A gente já deu clan lá na nossa base. Então, a gente não tem que se preocupar ainda, né? Porque, tipo, os caras podem invadir com canhão e tals. Mas, enfim. Beleza, galera. Vamos pegar aqui nessas Obsidian aqui, ó. Pra gente estar terminando de fazer a nossa base lá. Eu não sei se eu vou... Eu acho que eu vou pegar essas Bedwalk aqui também. Mas eu acho que a gente não vai fazer a camada de Bedwalk agora. Porque... Tipo... A camada de Bedwalk... A gente precisa de muito Bedwalk, né? E tem algumas, né? Eu acho que a maioria tá lá com... Um carinha da fé, que é o Biel. E ele foi jantar. Ele saiu, né? Tipo, tá ligado? Ele saiu. Então, a gente vai ter que terminar de fazer esse negócio do jeito que a gente... Do jeito que tá aqui, né, mano? E a gente... Galera, eu vou fazer o máximo pra tá protegendo aqui, tá ligado? Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu pegar logo aqui essas Obsidian aqui. Vou tá ajeitando logo aqui tudo certão aqui, tá ligado? Pra deixar bem da hora. E daí os caras decoram, ó. Vamos lá. Vamos pegar aqui as Obsidian aqui. Isso aqui é só pra, tipo, dar uma decoradazinha, tá ligado? Vamos colocar aqui, ó. Chacablau. Vamos tá fechando aqui. Eu não sei se a gente... É, acho que vamos fazer logo isso aqui. Vamos fazer logo isso aqui, que é o mais importante, tá ligado? Aí a gente vai colocando aqui essas Obsidian aqui, ó. Ó, deixa eu... Pera aí. Deixa eu ver alguém pra ajudar aqui, ó. Alguém ajuda. Pera aí. Alguém. Alguém ajuda aqui, porque senão vai ser muito trampo, cara. Toma aqui, ó. Deixa eu dar aqui pro seu whisky. Não, ah... Não sei. Não sei se esse cara é do jeito que esse cara é. Eu não sei, mano. Vamos, vamos... Calma aí. Biel chegou. Ó, aí ele chegou. Biel, vai fazendo as camadas. A gente tem que aceitar tudo, tá ligado, mano? A gente tem que aceitar tudo, tá ligado. E aí, vai fazendo as camadas. Beleza, galera. Os caras tão querendo ir pra arena agora, só que, aliás, não. Porque, tipo, é... Vai... Vai ser muito... Vai ser muito ruim agora. Ó, deixa eu falar aqui, ó. Manda em TP. Manda em TP. E venham decorar a base. Beleza. A galera vai decorar aí, porque, tipo, eu não sou muito bom nesses bagulhos de decoração, tá ligado? E aí, depois, eu vou tá... Eu vou tá fazendo lá as camadas, né? Talvez já tenha outro episódio, ou talvez, né? É... Deixa eu perguntar aqui, ó. É... Cadê? GGRB. GGRB vem. Também, que esse cara é muito bom pra decoração. Vamos lá. Vamos aceitar aqui o TP.A do cara. O TP.A 7. Ok. Tá. Beleza. Beleza. Cadê? Falta quem que tá aqui. Nossa, tem 10 membros aqui da nossa FEC, cara. 10 membros aqui da nossa FEC. Pera aí. Beleza. Começa a decorar aí, mano. O que vocês estão esperando? O que esses caras estão esperando aí pra decorar? Não sei o que eles estão esperando aí. Madeira, único bloco. Meu Deus. Os caras não tem nada ainda aqui pra decorar, véi. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Barra. Calma aí. Tem que ver. Tem que ver. Cadê esses caras? Cadê? Aí. Pera aí. GG. Galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, mano. Deixe seu like. Se inscreve no canal se vocês ainda não foram inscritos. Sério. Tá difícil. Eu ainda tô fudindo aqui, né? Eu perdi na arena e tal. Mas tudo bem. O servidor tá muito hardcore, cara. Então eu vou focar pra caramba aqui na série de Factions. Mas pra isso, se vocês quiserem mais e mais episódios aqui de Factions. Aqui no canal. Você já sabe o que você tem que fazer, né, mano? Tem que dar like. Eu quero ver muito, mas muito like aí nesse vídeo. E se não for inscrito ainda, já clica aí no botão de se inscrever. E eu vou ficando por aqui, galera. Nos vemos no próximo vídeo. E não se esqueça, galera. Que é muito importante vocês darem aí nos comentários. Ideias do que eu posso estar fazendo aqui no Factions, né? Que ultimamente eu tô, tipo, sem ideia, tá ligado? Então, vou ficando por aqui. Valeu, falou. Até mais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.